E aí o pé de frango tá aqui dentro já, aí assim que levanta essa figura, aí eu já desligo, aí na hora que tiver morno, né, tiver conseguindo colocar a mão aqui, aí eu vou, que ele tiver morno ainda, ele não pode ficar frio não, porque senão o forno vai ter que esquentar o pé de frango de novo. Aí eu vou e tiro ele daqui de dentro e levo a areia para o forno, pra poder, tá levando ele pra poder assar. Aí eu vou tá economizando o processo de gás, tá vendo? Aqui ele vai continuar em cozimento, ó, ele vai continuar sendo cozido e, no caso, o tempero vai estar pegando nele. Aí daqui a pouco eu volto. Mais uma dica enquanto peito de frango cozinha ali, é qual é essa aqui, tá vendo essas embalagens que vem com peito de frango que você compra? O que você faz? Você lava ela com detergente, o primeiro você lava com sapolho, depois você lava com detergente bem lavadinho, enxágua, põe pra tá secando aqui, tá vendo? Escorrendo. Depois você passa o pano de prato nela, de um lado do outro e deixa bem guardadinho pra você, pra você usar daquilo que você precisar, necessitar, entendeu? Mais uma dica de economia. Mais uma dica relâmpago aqui. O chup-chup pro começo, como é que eu faço? Eu pego um tornado desse aqui, ou pode ser um flash, de qualquer sabor que você quiser, ou esse daqui. Aí eu já faço e coloco no meu começo pra tá vendendo. Aqui, ó. Coloquei aqui. Aí o que que acontece? Eu não coloco somente o suco, como é chup-chup é diferente, né? Como é que você vai fazer um chup-chup, laranjinho, geladinho, pra poder vender. Aí na hora que congela, aí perde parte do sabor, né, do doce. Então o que que eu faço? Eu vou lá e coloco dois copos desse aqui de açúcar. Dois copos aqui de massa, de massa, de açúcar. E fica bem doce? Fica. Tem que ficar bem doce. Por quê? Porque eu vou completar até aqui em cima com água, porque faz dois litros. aí tem que ficar bem doce, porque senão o cliente vai comprar algo sem um doce, né? Ele tá ali querendo comprar, na verdade, algo doce. Então, tem que tá bem doce mesmo. Aí eu vou embalar aqui e mostrar o quanto dá. Aqui no caso, vamos contar aqui que tem três reais. Contando com a embalagem, viu? Três reais. Vamos ver quanto que vai dar de lucro. Aí agora, vamos ver quanto de lucro que dá. Aqui, ó. Vamos ver. Um, dois, três. É o valor dos itens que eu gastei, né? O valor, no caso aqui, é líquido. Então, aqui não conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, no caso, é nove reais de lucro. Entendeu? Quer dizer, nove reais de lucro líquido. Já tirei o meu, que é os três. Agora, como que eu faço o freste, que faz um litro só? O que eu faço? Né? Vou fazer o suco aqui. Aí, é um litro só. Então, é um copo só de açúcar. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar inteirando com a água, até a cor estar ainda escura. Eu não vou colocar um litro só de água, vou colocar mais que um litro. Então, enquanto a água tiver ainda com o couro, eu vou colocando. Aí, tá vendo? Coloquei um pouco, bem pouco mais de um litro de água, contando que esse suco aqui, como ele já vinha do assado, aí eu coloco o copo de açúcar pra estar realçando o doce do chup-chup. Pronto. Agora, de morango, vamos ver quanto de lucro vai dar. Porque eu, de morango, eu gastei R$1,20 do suco, mas eu vou contar R$1,00 do açúcar. Então, R$2,20. R$1,00, R$2,00. Já tá pago. Né? Vou contar R$3,00 aqui por causa do saquinho. Então, vamos. R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$6,00 de lucro. Agora, eu vou fazer o de laranja, que é o mesmo procedimento, não vou precisar de mostrar. Entendeu? Porque é de um litro. Então, provavelmente, vai dar R$6,00 mesmo o lucro. Prontinho. Tá vendo? Mais uma renda. Prontinho. Pronto. Agora, voltamos ao frango. Vem colocar o frango aqui pra poder tá assando. Aqui, ó. Pode pôr a mão, tá vendo? Mas tá quente ainda. Tem que tá quente. Mas você já consegue pôr a mão, tranquilo. Agora, você abre. Aqui. E outra coisa. A pele do peito de frango, ela tem que ser cozida pra cima. Pra ficar um peito de frango bem bonito. Vou tirar aqui, daqui a pouco eu volto. Aí. Ele já tá bonito sem assar. Imagina na hora que dourar isso aqui. Entendeu? Essa água aqui, caso você quiser, é só jogar trigo. Entendeu? Já tá pronto pra fazer massa de coxinha. Se caso você quiser. Aí você leva no fogo, coloca o trigo sem fermento e mistura. Nessa quantidade de água aqui, que minha panela de pressão é daquela pequena, é lógico, você tem que tirar o... Você tem que tirar o pimentão inteiro, tá vendo? Que eu coloquei ele no cantinho aqui pra perfumar na hora de assar. Você tem que tirar o pimentão e no caso é a cebola. E o tomatinho que já derreteu. Aí você vai e coloca o trigo aqui e faz a massa da coxinha, do enroladinho. Aí o que acontece? Eu uso ela, essa água já, pra fazer coxinha. Você também pode fazer a massa da coxinha e guardar na geladeira e tirar a porção e fazer no dia também, se quiser. Pronto, agora eu vou ligar, né, o forno aqui durante 20 minutos. Talvez com 10 minutos já tá corado, porque ele tá cozido, totalmente cozido. E... Eu deixei ele na parte de baixo do forno, tá vendo? Isso aqui é uma forninha elétrica, tá? Essa marca eu fico aqui, eu não tenho problema nenhum de mostrar a marca, não. Porque também tem que abençoar o profissional que lançou a marca. Não tem esse negócio de esconder marca, não. Também não recebo, também não. Mas é importante é tá ajudando quem chegou lá, né? Ó, pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui assando. Não vou mostrar ele pronto, vou fazer só aquele vídeo curtinho dele pronto, só depois. Agora, depois que você pôs ele pra assar aqui, você vai fazer o arroz e as misturas. A partir do exato momento que você começou lá, você já com afoga o arroz, entendeu? Já deixa tudo pronto, rápido. Na hora que sair de lá, na hora que eu estiver pronto, você pode tirar o frango. Gostou? Faça na sua casa, curta, compartilha e economiza.